Que bom ter você aqui no canal Felicidade. Se você não é inscrito, se inscreva, assinale o sininho para receber todas as notificações. Prazer imenso ter você por aqui. Ah, agora vamos juntos conferir os números do Corujinha Extração das 21h30. Tá preparado? Boa sorte pra você, hein? Corujinha, horário 21h30. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.